Oi minha gente, a dica de hoje é que nós estamos vivendo uma nova era, né, a era da geração e as coisas estão acontecendo aos poucos, né, e nós estamos, claro, com pensamentos e sentimentos no bem colaborando nessa transição, né, claro que isso, a tendência é as coisas aumentarem e o nosso trabalho é a gente continuar pensando no bem, sentindo bem, ou seja, colocando o nosso coração de uma forma caridosa em nossa família, com os nossos amigos e para nós mesmos, né, é, tudo está acontecendo dentro das leis divinas e um novo por vir surgirá, né, e nós vamos ficar muito felizes, é como pintar uma casa, né, por dentro, você vai pintar, você tira tudo, você arrasta os móveis, é aquela bagunça, depois que você pinta, coloca tudo no lugar, fica tudo bonito, logo, logo, tudo vai ficar lindo, tá bom, vou ficando por aqui, não vamos desanimar, firme, tchau minha gente.